Olá, graças e paz a todos, Deus abençoe vocês, estou aqui gravando o nosso Omer de número quarenta e cinco, às dez e oito da noite, que hoje o dia não deu tempo pra mais nada, mas estamos aqui, vamos contar o Omer, dia quarenta e cinco, um dia muito especial. Na sequência do nosso texto de Ruth, onde ele diz que, verso onze, agora, pois minha filha não temas, tudo quanto disseste farei, pois toda cidade do meu povo sabe que as mulher virtuosa, Ruth três, onze, verso doze, porém, agora, é muito verdade que eu sou o remedor, mas ainda há outro remedor, há, há outro remedor, há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, ele te redima, porém, se te não quiser redimir, vive o senhor, que eu te redimirei, deita-te aqui até a manhã. Verso catorze, ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro, ou seja, não havia nada de sexualidade nisso, pudesse um conhecer o outro, por quanto disse, ele disse, não se saiba que alguma mulher veio à eira. Lembrando que Ruth é um tipo de Cristo, a relação da igreja com Cristo é uma relação alheia a Israel, porque Israel, a nação de Israel tem dificuldade de aceitar a igreja, porque eles não aceitam Jesus, então eles têm dificuldade de reconhecer a igreja, aliás, eles tratam, existe um segmento judaico que trata a igreja como se fosse inimiga de Israel, por causa, porque eles não sabem separar muito bem evangélicos, por exemplo, de católicos. Então, o que eles têm na memória são as perseguições da Idade Média, né, as inquisições da Idade Média, onde muitos judeus foram presos, mortos ou forçados a se converterem ao cristianismo e tudo isso eles têm em mente, né, então não há também de se julgar o povo de Israel por ter essa resistência contra os cristãos, né, que pra eles cristãos cristãos, é todos que se dizem cristãos, né, então aqui está uma questão interessante, que essa relação de Cristo com a igreja é uma relação privada, não se saiba que alguma mulher veio à Eira, entendeu, quer dizer, quando Boá sai da Eira e é visto pelos judeus, né, aqueles que trabalhavam com ele, as pessoas da cidade, etc, ele já havia estado com rute na Eira e ninguém sabia, entendeu? É o que algumas pessoas chamam de arrebatamento secreto, que na verdade são os anti-arrebatamento que chamam o arrebatamento pré-tribulacionista de secreto. Nós, os pré-tribulacionistas, não chamamos de secreto, ele é um arrebatamento privativo, mas ele não será secreto porque toda a terra saberá que a igreja desapareceu. Ele só não acontecerá aos olhos de todos. Quando o senhor voltar no fim da grande tribulação para se revelar a Israel e salvar Israel na batalha do Armagedon, o senhor já terá estado com a igreja na Eira sem que eles soubessem, sem que ninguém soubesse, porque durante os cinco anos, durante os sete anos, melhor dizendo, em que Israel estiver na grande tribulação, a igreja estará com o senhor na Eira, porque a igreja é representada por rute e é representada pelo trigo, olha bem. olha o que que diz aqui, acho que é João, estou procurando um texto aqui que eu não tinha em mente, mas vai ser importante mostrar para vocês esse texto, tá? Na verdade, na verdade vos digo que se o grão de trigo cair na terra não morrer fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. Esse aqui também fala a respeito disso, porque o trigo representa a igreja, mas o que eu quero é mostrar para vocês algo que João Batista fala sobre Jesus, é esse texto que eu estou procurando aqui. Ok, tá cheio. Mateus capítulo capítulo três, versículo doze. Por isso que demorou um pouquinho, porque eu não tinha o texto em mente, mas olha bem, quem é que está falando aqui? Deixa eu ver se realmente é João Batista. João Batista está falando, ele diz, verso três, três, dez, capítulo três, versículo dez. Também agora está posto machado a raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora, escute bem algo que o João Batista diz, em sua mão, em sua mão ele tem a pá e limpará a sua eira e recolherá o trigo e recolherá e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Olha que versículo profundíssimo que eu precisaria aqui de uma hora para explicar esse versículo. Capítulo três, versículo doze de Mateus. Em sua mão tem a pá, Jesus, e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo. Trigo em Pentecostes, lembra disso? Páscoa é cevada e trigo é Pentecostes e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então agora voltando, olha o que que está acontecendo aqui no celeiro de Boás. Será que precisa desenhar? Tem como ser mais claro do que isso, essa simbologia espiritual? Olha bem, ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudesse um conhecer a outro, porquanto disse, não se saiba que alguma mulher veio à eira. Boás tinha uma eira, Jesus tem uma eira. Ele recolhe o trigo na eira, porque o trigo é símbolo da igreja, assim como cevada é símbolo de Israel, assim como a cevada é símbolo de Cristo. O trigo é símbolo da igreja, porque o trigo amadurece no Pentecostes, a cevada amadurece na Páscoa. Então aqui está Ruth, diante dele, uma estrangeira, símbolo da igreja, a sós com Boás na eira. E o que que o João Batista disse de Jesus? Ele recolhe o trigo na sua, ele limpa a sua eira e recolhe o trigo para o celeiro. Estão entendendo? Então para o vídeo não ficar muito longo, porque a ideia é manter aí nessa faixa entre oito e dez minutos, eu quero deixar duas coisas. Essa é a primeira. A segunda coisa é exatamente isso. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã. Em Lucas capítulo quatorze, versículo onze, diz assim, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então olha que coisa linda, Jesus dizendo, se você se exaltar, você vai ser humilhado. Se você se humilhar, você vai ser exaltado. O que que Ruth poderia ter pensado diante daquilo? O cara acorda meia-noite, né? Aí vem o noivo meia-noite, o cara acorda, tá aquela mulher deitada aos seus pés, ao invés dele enxotar ela, ele fala, ok, eu já entendi o que você tá querendo, eu sei que você é virtuosa, a cidade inteira está falando a seu respeito, então você pode ficar tranquilo que eu vou te remir. Ora, se ela fosse uma pessoa mal-intencionada, interpretasse mal aquilo, já era pra ela pular no pescoço do rapaz, se insinuar pra ele, sabe lá Deus o que mais? Tá entendendo? Não, ela se aconchegou aos pés dele, ali ficou, ele foi dormir o sono que ele tinha que dormir e ela ficou ali debruçada, deitada aos seus pés. Humilhada, grata a Deus, diante de tamanho milagre de um homem daquela envergadura, um homem daquela importância, se importar com ela, que era uma estrangeira e não tinha direito algum em Israel. Sabe o que, qual o nome que se dá isso? Humildade, quebrantamento, humilhação, rendição. E é isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Deixa eu colocar de outra forma, é este o convite que o Senhor Jesus está fazendo para a igreja nos dias de hoje. O convite para a humilhação, para o quebrantamento e para a rendição. E aí nós veremos a manifestação do seu poder, porque ele é o nosso remidor. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, rei do universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado a contagem do homem. Portanto, hoje é o quadragésimo quarto dia do homem. No começo eu falei quarenta e cinco, né? Mas é o quadragésimo quarto dia do homem. Amanhã voltamos com a contagem quarenta e cinco. Deus abençoe a todos.